Eu já estou com a minha convidada especial no nosso estúdio, a Raquel Trento. Ai, gente, hoje tem muitos bebês aqui, tá? São tudo filhos da Raquel. Da Raquel e irmãozinhos da Bianca. Bebês reborn. A Raquel Trento é empresária, mas, por hobby, ela faz os bebês reborn. E esses bebês é o maior sucesso. Eu não sei se é o mundo inteiro, mas no país eu sei que é. Porque eles são idênticos, idênticos a bebês. Idênticos. E é muito bem confeccionado por ela. Então nós vamos sabatinar a Raquel para saber como que a confecção desses bebês reborn. Tudo bem contigo, Raquel? Tudo jóia também. Prazer em revê-la. Prazer. Tempo que a gente não se via. Raquel, nas tuas horas de folga que você faz isso, e há quanto tempo? É, nas minhas horas de folga. Eu trabalho bastante. Então, nas horas de folga eu, na verdade, eu me divirto fazendo essas bebês. E é um tempo tão precioso. Isso. Eu relaxo, eu viajo. Eu sempre gostei de bonecas. E de criança também. Quem gosta de boneca gosta de criança, lógico. Porque eu não uni. Porque eu não uni. E eu comecei a pesquisar sobre as reborns, achei muito interessante. Não é um trabalho fácil, como muitas pessoas acham. É demorado, precisa de muita delicadeza, paciência, requer tempo. E é trabalhoso. Mas é gratificante. Mas é perfeito, é perfeito. Essa bebezinha que você está segurando aí, deve ser uma bebezinha de três meses por aí, né? Isso. É, mais ou menos, pelo tamanho, nós já temos uma certa experiência. É. Porque a Raquel também, né? Ela é mamãe, então ela sabe. E só fala sim ou não. Você gosta dos bebês? Sim. Gosta. Ela está aqui, mas ela falou que não era para eu conversar com ela. Isso. Então, vamos respeitá-la. Como que é a confecção destes bebês? E aonde que você encontra os materiais? Ah, sim, Tamiris. Eu vou te falar como surgiu os bebês. Na Segunda Guerra Mundial, naquela época, por causa da economia, as mães não tinham condições de dar boneca nova para a criança. Então, o que elas faziam? Ou elas pegavam as bonecas velhinhas e reformavam, ou saíam garimbando nos lixos, né? Parte de boneca, braço, perna, cabeça. E montavam a bonequinha para a sua filha. Por isso que vem esse nome, Reborn, né? Que é o renascimento. É, renascer. Então, elas renasceram as bebês. Hoje em dia, já existem escultoras que fazem os kits. Os kits são o quê? São os braços, as pernas, a cabeça. São escultoras internacionais. Tá? E... Então, isso é mundial? É mundial. É mundial. Essa técnica mundial. Tanto é que eu já enviei minhas bebês para vários locais. Portugal, Inglaterra, Japão. Isso. Agora, essas peças todas. Cabelo. Esta bebê que você está segurando, tem um cabelo perfeito, muito bonito. O que é mais trabalhoso no bebê? Olha, a pintura... A pintura. É bem trabalhoso. E o cabelo também, porque ele é implantado fio a fio. É o trabalho fio a fio mesmo. Uma agulha bem fininha. E esse cabelo não é cabelo humano e também não é cabelo sintético. Isso aqui é pelo de cabra angorá. Oxe! Ó! Caraca! É, bem importante esse cabelinho. É, bem importante esse cabelo. Porque o cabelinho do neném, recém-nascido principalmente, ele tem que ser bem fininho. Se eu implantar um cabelo humano... É um cabelo conforme a idade. É, e o cabelo humano não vai dar caimento, né? Não vai ter a mesma... Uma leve... Não vai ter o mesmo movimento. Então a gente importa esse pelo, esse cabelo. Ele é tratado, ele é pintado e depois a gente implanta fio por fio. E deixa bem macio. E deixa bem macio. Mas é muito show. Agora, chupeta é a chupeta de bebês, vamos falar de bebês normais? É, a chupeta é uma chupeta normal, que ela tem um imã aqui e dentro da boneca tem outro imã. Sim, pra segurar a chupeta. Os olhos são olhos de vidro, pra dar o realismo, tá? No bebê. O brinco é... O brinco é brinco de criança. De criança. A gente coloca os brinquinhos, ó. Fura a orelhinha, coloca o brinquinho. E na hora de pintar o procedimento, ó, pode ver que tem veias. Isso que eu estou observando. Tem micro vasos e é tudo feito no pincel. Tudo no pincel. No pincel. Você montou o teu ateliê em casa, né, Raquel? Sim, em casa. Uma vez eu fui à noite, até nós íamos fazer boneca, lembra? Lembro. Pra doar, né? Isso. E eu já sei da paixão dela por bonecas. E quem é apaixonado por uma certa atividade, ela é perfeita naquilo que faz. Fica muito bem feito. Tudo que se faz com amor, o resultado é outro, né, Raquel? É igual cozinhar. Se você ama cozinhar, você faz com carinho, fica um alimento maravilhoso, né? Você pode trabalhar com dois, três ingredientes e a receita é ótima. É. E é bem isso mesmo. E o pessoal fala assim, nossa, como tuas bonecas são lindas e ficam... São realistas, né? Fala, é porque eu coloco amor. Muito amor na hora de fazer. Não imagino, não é uma graça. E a Bianca segurando esse bebezinho aí, a bebezinha toda rosa. É, essa é a bebezinha. Essa é quase uma recém-nascida, essa bebezinha. Essa é uma recém-nascida, muito linda. As roupinhas são de bebês. As roupinhas são de bebês, mas as maiorias eu faço também. Ah, você faz também? Também. Roupinha empreendada, sua. É, essa daqui, ela é toda bordada à mão, ó. Tá? A blusinha eu não fiz, mas bordei a mão. As tiaras, todas eu que faço, invento, crio as tiaras, né? Os prendedor pra chupeta. Sapatinhos também são de bebês normais. São de bebês, mas eu... Eu enfeito eles, coloco mais graça no sapatinho, né? Eu estou vendo mesmo. É, pra ficar, ó, meia, pra ficar tudo perfeito, igual um bebê. Ela usa fraldinha? Usa, usa fraldinha. Todas vêm com fraldinha. Tá? E, ó, essa daqui também é bordada à mão, uma roupinha. Muito bonita. É, eu reinvento, né? E os bordados que ela faz tudo em fita. Muito bacana. Agora, o que eu estou observando também, tem certidão de nascimento, esses bebês. Tem toda a papelada necessária pra quem comprar o bebê. Tem tudo. Pra criança brincar e entrar no mundo mesmo, né? Na realidade. Agora, aquela caixa ali que está, os papéis, também tem os acessórios. É tudo do bebê? Acompanha. Acompanha? Acompanha as bebês. Poxa, que lindo. Todos esses acessórios. Tiara, acertidões de nascimento, teste de pezinho, babador, sapatinho, ursinho que eu mando. É um kit bem completo. Agora, pra você enviar um bebê. Vamos imaginar que uma pessoa lá de Londres. Quero mandar um beijo, um abraço pra Londres, que acompanha o programa também. Um abraço pra vocês, que Deus abençoe. E obrigada pelo carinho, viu? São Paulo, Rio de Janeiro. Muito obrigada por fazer a nossa companhia de noite. Eu estou interagindo aí com vocês. Assim eu fico sabendo aonde vocês moram, né? Então, abraço todo pra vocês. Quando você agora, por motivo até da pandemia, dificultou um pouco pra você enviar os bebês via SEDEX? Sei lá, como que você envia? É, enviado via SEDEX. Via SEDEX. Complicou um pouco por motivo da pandemia ou não? Um pouco complicou sim, tá vendo isso? Mas, é, tudo a gente dá um jeitinho. Às vezes demora mais pra chegar, mas acaba chegando. É muito lindo, gente. É show de bola. Eu gostei muito, muito, muito. Mas tem bebezinho aí. Tem um bebezinho lá de azul marinho, ele tá de macacãozinho, poá. É isso, Raquel? Isso. Ele tá de roupinha, poá. Isso. Gente, é muito gracinha. Aquele lá, eu acho que ele chorou muito. Ele só tá com o rostinho assim, meio inchadinho. Cada bebê, Tamiris, tem uma característica, cada bebê sai de uma forma, né? Então, é único. Você nunca fez o bebê oriental? Não, oriental, eu não tive tempo pra fazer o oriental. Mas deve ficar um show, gente. É, no próximo, na próxima reportagem, entrevista, eu trago o oriental. Eu não fiz por falta de tempo. Mas tem. Porque eles são demorados pra fazer e devido às encomendas que as mamães pedem, né? Então, eu dou prioridade. Viu? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Quando você falou da pintura do bebê, fazer a pele, né? Fazer a pele. Fazer a pele do bebê, as veias. Você falou que isso também é bastante delicado, que talvez seja o mais complicado pra você fazer no bebê reborn. Você deve usar um pincel ultra fino? Ou como que você faz? Porque é muito interessante, é muito natural isso. É. Eu faço com pincel, faço com esponja. Tá? Eu uso... As tintas não são brasileiras. Aham. Tá? E cada camada de pele vai ao forno. Então, pra fazer, confeccionar uma bebê dessa, ela vai umas 18, 15 vezes ao forno. Porque eu faço uma camada... É um bebê assado. É. É um bebê assado. Uma camada vai ao forno. Tiro, espero esfriar. Daí faço outra camada. As veinhas, por exemplo. Boto no forno, esfria, eu faço outra camada, né? Ela vai umas 10, 15 camadas. Nossa, aqui é porcelana. É, difícil. Só que ela não é porcelana. Não é porcelana. Ela é o tipo que é uma... Esse é um vinil siliconado. Ó, bem... É bebê de silicone. Sim. É. Sim, dá pra dobrar os dedinhos. Dá pra dobrar. Agora, falar em dedinho, e esses detalhes do dedinho e da unha? Ah, então, esses detalhes é inspiração, né, Tamir? É igual você pintar uma tela. Você tem que se inspirar e... Imaginar. Imaginar e fazer. A Bianca fica lá com a mãozinha assim e a mamãe vai vendo tudo que ela tem aqui. É, eu pego as fotos dela. Eu pesquiso, né, na internet fotos de bebês pra eu ver os detalhes. Quando eu vejo um bebê na rua, ou qualquer lugar, eu fico admirando, olhando os detalhes pra eu fazer depois. É. Bem parecido. É verdade, muito bonito. Que recado que você gostaria de deixar pro pessoal de casa, Raquel? Que se interessaram aí pros bebês, porque logo, logo nós temos aí o Dia das Crianças, né, em outubro, e não está longe, passa rápido o tempo. Então, por que não dar um bebê para a sua filha, né? Gente, é um espetáculo. O valor é viável para todos, não? Olha, a qualidade do meu trabalho, o valor é um pouquinho elevado, devido ao material que eu uso, que é de primeira, das Reborn, porque é um material que você não vai ter problema, a tua boneca, o teu bebezinho, vai durar anos. E durar anos, a pintura não vai sair, o cabelinho não vai cair, que eu selo, o cordinho. E durar anos que você falou, isso tem garantia? Ou não? Não, a garantia, como é um... é artesanato, e é um brinquedo, né? Depende de como cada criança brinca. Sim, como cuida. Ele vê, as minhas bebês vêm com as explicações, né? Sim. Como cuidar. Que nem você não pode... Ela vem com o manual. É, o manual, vai. Não pode pegar uma bebê dessa pelo braço e sair carregando, né? Não pode pegar e colocar alguma coisa nos olhos e apertar, né? Eu falei mais assim, de acontecer alguma coisa pelo tempo, danificar a pintura, alguma coisa assim. Não, é muito difícil. É difícil. É, porque essa bebê, ela é selada. Então, dura mais. Que nem as que não são seladas, as crianças brincam, a própria gordurinha da pele da criança pode ir tirando, né? A pintura. Sim. E essas não. Então, é produto de ótima qualidade. Eu sei disso. Por isso que, às vezes, né? Tem um valor elevado. Vale a pena. Mas vale a pena. Porque a maioria das crianças que tem essa morne, elas se apaixonam. Ai, imagina. Então, é uma boneca que vai... que a criança vai crescer e vai guardar. Porque ela vai pegar amor. Ela pega amor pelas bebês, né? Então, ela não deixa a mãe se desfazer, dama, né? Então, tem que durar. Esse bebê vem com manual. Agora, o de verdade não vem. Deveria, né? Deveria, né, Michel? Deveria. Porque o primeiro filho a gente sofre, né? Sofre um bocado. A gente não sabe o que fazer. Mas tudo bem. Quem sabe um dia o nosso bebê vem com manual, né? Mas brincadeiras à parte, Raquel, fique à vontade e deixe o seu recado para o pessoal de casa que gostaram das suas bebês. E adquiram, gente. Vale a pena. São lindos. Então, vocês podem encontrar no Facebook ou no Instagram com o Kel Reborn. E lá tem o contato. E é só ligar e a gente conversa, combina para vocês encomendarem. Eu tenho algumas como essas estão à venda. Ah, sim, sim. Mas se a mamãe quiser encomendar uma parecida com a filha, Ah, minha filha tem um cabelinho assim, os olhos azuis. Eu faço igual. Ótimo, filha. Então, entre em contato. Por isso que eu pego com os bebezinhos o preço um pouquinho mais elevado, porque tem tudo isso. A Raquel trabalha em cima, né? Olha o cabelinho da sua filhinha, como que é, se é cacheadinho, é lisinho. E ela trabalha tudo isso. Tá bom? Raquel, algo mais? Quer deixar teu número de telefone ou não? Só entre lá no Instagram. Isso, entra no Instagram e no Facebook. Procure então. Kel Reborn. Kel Reborn. Isso. Entre lá, gente, procure. Vocês vão ver quantas coisas lindas que ela tem. Que Jesus abençoe grandemente, Raquel. Adorei, amei te ver novamente. Está muito bem. Muito bem, obrigada, né? Isso, eu que agradeço. Abraços e beijos para a família aí. Tá? Bianca, um beijo para você também, tá? Então, tá. Eu vou para o intervalo comercial e eu volto já já com vocês que eu tenho mais uma matéria. Eu vou para o intervalo comercial e 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 eu vou para o intervalo comercial.